Corte dimensional, animal, inimigo já se esconde porque sabe que só quem vem se não, afinal, animal Embuído em terra, cativa escura e tal, um tronco estragar, a alma é que é real E nem me pensa, não quer me despertar o testemunho de esperança E nem me pensa, não quer me despertar o testemunho de esperança